E aí galera do canal, beleza? Tamo aqui em mais um vídeo de rebaixados Elite Brasil E galera, vamos tá pegando esse golzinho aqui E vamos deixar ele aí no estilo Debb, hein Todo equipado com som Colocar roda nele, vamos lá então Tô com o nosso personagem aqui, galera Vamos colocar de noite Pra dar um destaque aí no carro pra ficar um clima legal Vamos colocar de noite aqui, vamos pegar o nosso golzinho aqui E vamos tá equipando ele agora Pessoal, antes de a gente tá equipando ele o nosso golzinho Vamos tá trocando a roupa aqui do personagem Que eu troquei de celular Aí reiniciou o jogo Aí eu tô sem roupa, tô com a roupa padrão aí do jogo Vamos tá indo lá colocar a roupinha nele aqui A roupa que tava no outro celular Então vamos lá galera Agora eu vou colocar aquela roupa padrão, né Que tava no outro celular Tá bom, colocando a roupa aqui E já vamos equipar o nosso carro aí Deixando ele muito louco, hein Chave, chave demais Vai ficar o golzinho E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá agora, galera, montar Vou deixar esse golzinho em bala, hein, chave demais Vou deixar ele... Tô querendo montar ele branco ou preto, pessoal? Vamos lá ver como a gente pode deixar ele mais chave possível Chegamos aqui, galera, vamos ver o que a gente vai fazer nele Eu deixei ele muito louco, hein Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí